Fala pessoal, dirigindo com o prefeito, trabalhando um pouquinho, gostaria de raciocinar com vocês um pouquinho sobre as enchentes em nossa região, em nossa cidade de Duque de Caxiço. Está aqui minha primeira reflexão, para encher na boa. Como que a gente pode ajudar, como que a gente pode somar com os órgãos públicos, no caso com a prefeitura, que é responsável 100% pela nossa cidade. Primeiro, não jogando lixo no chão, né gente, no chão. Respeitando aí os dias de coleta de lixo na sua rua, no meu bairro Engenho do Corpo, pela vista e adjacências, os dias de recolhimento dos entulhos são segunda, quarta e sexta. Não tem errado, espaçam rigorosamente. Acredite, tem pessoas que ainda jogam a bolsa logo após o caminhão de lixo passar. Mas esse não é o caso do vídeo de hoje. Esse vídeo é para pautar, sugerir a prefeitura de Duque de Caxiço. No caso do atual prefeito e a todos os secretários, uma reflexão e uma possibilidade de criar-se uma comissão, uma comissão das enchentes em Duque de Caxiço, para investigar, para cuidar, para poder acompanhar, né, as ações pertinentes decididas pelo prefeito, pelos vereadores e os responsáveis tecnicamente, né, por acabar ou diminuir com as enchentes. Então, qual é a ideia então, Grejal? Por que esse vídeo agora, você dirigindo, é uma nova maneira de falar com o povo? É, claro que é. É uma nova maneira de falar com o povo, sim, com você aí, que me segue, me acompanha. O objetivo, gente, nesse período que eu tenho conversado com vocês, é influenciar, é trazer, né, reflexões mesmo para as nossas vidas. Com muito humor, é claro, meu perfil é esse, não vou mudar, né. E fica aí então, prefeito, Washington Reis, garotão, prefeitão, pega a visão aí, cria uma comissão para acompanhar as enchentes. Não precisa ser só os vereadores, né, como responsáveis. De repente, peguei aqui agora falando, os vereadores podem conduzir essa comissão com os representantes, moradores antigos, que conheçam os problemas do bairro. Eu acho que essa seria uma possibilidade de atrair a sociedade para conhecer de perto o problema público, o problema das enchentes que assolam a cidade do Rio de Caxias e os cidadãos do Rio de Caxias. Então fica aí a minha reflexão, uma promoção. Vamos estudar, vamos ver o que vamos fazer com avião vapor, com limpeza, com coleta de túnel, seja lá o que for, mas uma visibilidade maior. Eu acho que a prefeitura pode dar, no caso, para as enchentes, que é o problema que tem assolado décadas e décadas os cidadãos, pagadores de impostos, de dúvidas de Caxias. Fica aqui, essa humilde dica, é uma dica de cidadania, para ser instituída agora um ano de 2021. Uma comissão, gente, para fiscalizar, nem fiscalizar o nome, para solucionar as enchentes em Duque de Caxias. Um abraço a todos, se inscrevam aí no meu canal, ah moleque, é canal de tudo quanto é lado, Facebook, Instagram, Youtube, que vamos com tudo. Um abraço a todos, não deixem de curtir, não deixem de dar o seu like aí, no final do vídeo. Um abraço, pessoal, deixa eu trabalhar, vamos com tudo.